Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Oi, moninho. Ah, e aí, Kumi. Oi, cunhada querida. Enfim. Quem é essa garota com você? Essa é a minha nova amiga que fiz. Após termos chegado nessa cidade, essa é a Lia. Prazer em conhecê-la, Lia. Me chamo Eric. Prazer, Eric. E eu me chamo Twix. Sou a namorada do Eric. Namorada? Olha, para falar a verdade... Bom, melhor irmos para a sala. Vem logo, moninho. Já estou indo. Por que disse que estávamos namorando? Ué? E... não estamos? Quantas vezes tenho que te dizer que não temos nada? Então me deixa em paz. Não sei se você realmente gosta de mim ou não. Mas me deixa em paz. Isso tudo é por causa da amiguinha da sua irmã, não é? Isso não tem nada a ver. Agora eu preciso ir para a aula. E se eu fosse você, iria também para a sua aula. E aí, garotas? Meu Deus, que susto. Então, moninho. Sobre aquele trabalho que a professora passou para a gente. Bem que ela podia ir lá em casa para fazermos o trabalho. Seria uma ótima ideia, mas preciso do seu WhatsApp, claro. Tudo bem, depois eu te passo. Mas e a tal da Tricks? Você namora mesmo com ela? Com aquela garota? Com certeza não. Pelo menos meu maninho tem cabeça boa para algumas coisas. Por exemplo, não namorar aquela chata da Tricks. Mas gente, eu acho que é errado falarem da Tricks assim. Eu quero dizer, por que vocês ficam falando mal dela? Desde a primeira série, convivemos com ela. E antes do Eric, mesmo ficar popular aqui na escola... Ela achava legal fazer bullying com a gente. E com outros alunos da escola em geral. Tudo simplesmente pelo fato dela ser rica. E achar que todos deveriam obedecê-la. Então namorar com aquela garota... Com certeza seria um grande erro. Ah, bom. Então me desculpem por ter falado aquilo dela. Ah, tudo bem, amiga. É, tá tudo bem, Lia. Bom, melhor irmos para a próxima aula. Não se esqueça de me passar seu WhatsApp depois, Lia. Pode deixar. Ah, finalmente vamos embora. E por falar nisso, eu não vi mais a Tricks desde aquela hora. É, que estranho. E o seu WhatsApp, Lia? Ok, anota aí. Valeu, Lia. Depois o Eric te manda uma mensagem, te explica o horário e tals. Ok. Mas é melhor irmos embora logo, né, gente? É isso aí. Se vocês acham que eu sou uma patezinha como qualquer outra... Não sou. Mas posso ser bem ativa quando eu quero. Tchau, amiga. Até amanhã. Tchau, Kumi. Tchau, Lia. Até amanhã. Quando chegar, me manda mensagem. Pode deixar. Mamãe! Tô tão feliz que a senhora conseguiu voltar mais cedo hoje. O que eu não faria pela minha filhota? Ainda mais que hoje foi o primeiro dia dela. Mas então, vai lá. Então tome um banho. E depois você me conta sobre o seu dia. Enquanto jantamos a comida favorita sua. O estrogonofe! Tá bom, mamãe. Sinto sua falta, meu amor. Mas pode deixar. Cuidarei muito bem da nossa filha. Ai, agora eu tô bem cheia. Mas então, minha filha, me diga, como foi o seu dia? Ah, já fiz amizade com dois irmãos que acabaram de se mudar pra cidade. Mas esses irmãos são dois homens? Não, é um casal. Um menino e uma menina. Não começa, mãe. Aham. Ah, e por falar nisso, amanhã eu posso ir na casa deles pra fazer um trabalho, mamãe? Claro que pode, minha filha. Obrigada, mãe. Enfim, mãe. Boa noite. É que ele já deve ter mandado mensagem pra explicar direitinho como é que vai ser amanhã. Boa noite, mamãe. Ok, né? Como se eu, Thaís, não soubesse sinais de quando e alguém está gostando de outra pessoa. Principalmente quando chega nessa idade. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto